Cara, como que não dá gosto de viajar num lugar desse? Ô, louco, velho! Aê, 34 dólar! Olha aqui, amor, tem um Subway já pronto aqui, ó, que legal! Um Subway pronto! Ele é gelado, tem que esquentar, mas ele já vem pronto, dá Subway mesmo, ó! O Six Lynch, né? Não, o Skifoot Long. Cara, olha que legal! Dá pra você tomar banho nesse posto aqui, ó! Cara, eu vou usar o banheiro aqui rapidão! Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você! Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Dia lindo, maravilhoso, mas mais maravilhoso do lugar onde eu estou agora é você mandar seus dólares pro Brasil, você que mora aqui nos Estados Unidos, com essa valorização que tem, né? Então, ao invés de você usar a casa de remessa, usar outros meios, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e baixar a SendWave no teu celular, não importa qual celular que você tem. E você envia e ainda ganha 15 dólares usando o meu cupom, usando a SendWave. Pessoal, a SendWave é a melhor maneira de você mandar seus dólares daqui. O dólar, o jeito que está aí, 15 dólares hoje, ó, se você usar o meu cupom, se você for mandar um dólar pro Brasil, vai chegar quase 100 reais. Essa imagem que eu estou mostrando pra vocês é só pra ilustrar mais ou menos o valor, porque o dólar sempre muda. Com a concorrência, você paga muita grana, cara, pra você enviar os seus dólares pro Brasil. Casa de remessa, então, você tem que pegar fila, ir no lugar, cara, é um saco, ainda paga um monte de fortuna de taxa que você nem sabe, que a SendWave você faz justo, baixa gratuitamente o aplicativo, não tem assinatura. O que você tem a perder? Ou você prefere pegar fila e gastar com burocracia? Primeiro, lê a descrição, a melhor forma de você enviar seus dólares pro Brasil é usando a SendWave. Primeiro, lê a descrição, usa o meu código Rodrigo15. E aí, galera, como vocês são? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo ao mais o blog do Rodrigão. Bom, estamos indo viajar agora e eu tô fazendo essa introdução e a chuva tá querendo vir. A minha família está lá dentro, nossa primeira viagem, né? Nós não sabemos o que iremos enfrentar pela frente. Oi, gente. Oi, filha. A fraldinha dela saiu. Tem que colocar. Tá. Colocando fraldinha nela pra ela não fazer no carro, mas ela soltou. A gente vai colocar agora, não tem problema. Bom, pessoal, olha só como que tá o carro. Por isso que eu gosto de carro grande, cara. Pra que eu vou ficar ralando? Olha só, tem uma cama ali atrás pra gente descansar. Tem o banco da Alice. Tem os DVD dela. Alice, o cachorro. Vai todo mundo junto. Imagina a felicidade dessa criança aqui. Gente, a Adila vai estar mostrando tudo no canal dela pra vocês também, tá? Então vai ter conteúdo aqui e conteúdo lá. Duplicado o bagulho aí. Então vai no canal dela também e segue lá, gente. Por isso que eu baixei os bancos, ó. Não precisei tirar porque ele guarda dentro do assoalho. E olha isso aí. Né, vida? Melhor caminhonete. Eu acho que ela vai lá, amor. Tá com sono. Pessoal, agora a gente vai abastecer. A primeira parada nossa é Atlanta. Vocês vão acompanhar uma trip muito legal. Vai ser uma trip, cara, que faz tempo que a gente tá querendo fazer. Talvez a gente vai passar em Detroit, vai passar no Tennessee, vai até Chicago. Então, mano, só voltamos semana que vem. Nós queremos estar na viagem mostrando tudo pra vocês. Então mete o dedo no like. Verifique sua inscrição se você tá inscrito no canal. Porque o YouTube desinscreve você. Faz sacanagem com a gente. Então, dá moral pro digão. Nós mostramos a nossa rotina nos Estados Unidos. Compartilhamos com vocês dicas de morar aqui. Compartilhamos com vocês nossa viagem que nem vou fazer agora. O carro está na reserva. Eu vou encher o tanque. Vou mostrar pra vocês quando vai gastar de pedágio, estrada, se é boa ou não. Polícia, se tem meio do caminho. Então, se eu fosse você, clicava na primeira descrição. E já dava uma checada em tudo que nós temos a oferecer pra vocês. É isso aí. Então. Ela lá e eu aqui, ó. É? Eu tava baixando o celularzinho já. Então é isso aí, pessoal. A nossa família tá aqui. Bora pro primeiro aparado, o posto de gasolina. Vamos lá, né, Lizzie? Vamos lá. Bom, pra vocês verem. Reserva, pessoalzinho, ó. Esse barulho tá por causa do ar-condicionado. Tá muito quente. Então, o ar-condicionado vai tá desse jeito, fazendo barulho aí mesmo, entendeu? A primeira parada agora é a parada no posto, né? Vamos abastecer. Pegar um drink bem geladinho. Precisamos de levar água, né, amor? Tinha um monte de água em casa, né? Pegou duas? Vai precisar de mais. Aí a gente vai colocar no GPS e vai mostrar pra vocês quanto tempo, né, que a gente vai gastar pra chegar em Atlanta. Que é a nossa primeira parada. Eu não vou parar em Jacksonville, não vou parar em lugar nenhum, tá? Vou parar em Atlanta. A gente é direto. Eu ia falar voo direto, vida. Aí a gente vai passar... Olha, amor, tá alta essa grama, hein? Tá, enorme. Tá na hora de eles passarem aqui pra cortar, não pode deixar de senão. Tem pra bicho aí. Olha, cobras, o bagulho todo. Então tá, vou encostar no Uau, que é o posto ali. É? Então tá. Bom, pessoal, aqui é a Home Depot, né, onde a gente sempre gasta aí pra fazer as coisas de construção. Hoje é 4 de julho, amor. Hoje é Ford Live. Nossa, eu nem percebi. Tô gravando um vlog. Como a gente tá nessa correria, né? Sim. Mor, você acredita que a Home Depot tá aberta? Nossa, e tá cheio, né? Tá cheio, tá tudo aberto hoje. Acho que tá todo mundo trabalhando, normal, né? Hoje é feriado, rapaziadinha, né, da Independência. Então é um feriado muito importante, muitas coisas param. Mas olha, vou te falar uma coisa. Tô vendo muita coisa aberta, ouvida. Onde que o nosso fica desse lado aqui, né? Fica do seu lado. Tá. Então eu vou parar aqui agora. Tá te comprando o spray. Amor, você não vai lá primeiro? Eu vou lá. Vai lá levar isso no banheiro? Vou levar ali. Ainda bem que eu tenho um spray que eu jogo. Ó, então tá na reserva. Agora eu vou passar ali e vocês vão ver quanto que eu vou gastar. Bom, a gasolina é mais barata que tá R$3,57, né? Então aqui é o diesel. O diesel tá R$3,66. Lembrando pra marinheiro de primeira viagem. Né, isso aqui é o galão. Cada galão tem 3.78 litros. Então eu tô pagando R$3,57 de dólar pra R$3,78, tá? Por 3.78 litros. Então, vou pegar. Vou fazer o tapping aqui e colocar. Eu mesmo vou abastecer. E vou tirar uma televisãozinha enquanto isso. Bom, pessoal. Isso aqui chama nozzle. Tem uns que vai tá assim, ó. Lift. É pra você levantar, senão não ativa esses botões, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você tira o nozzle, que é isso aqui, né? Ele vai ficar piscando. Tudo que vai ficar piscando. Aí você escolhe qual gasolina que você quer. Sempre eu falo da mais barata, R$87, R$89, R$89, R$91, R$93. Até mais caro. Mais barato até mais caro. Fica esperto, porque de vez em quando R$87 tá aqui. Então, em vez de ser do mais barato até o mais caro, tá? Do mais barato até o mais caro daqui. Então, toma cuidado, tá? Você tira o nozzle e escolhe. Eu escolhi isso daqui. Por isso que só tá aceso isso aqui. Ali tá contando quanto que eu vou pagar. E aqui a quantidade de galão. Pra vocês terem uma noção, pessoal, ó. São 6 horas e 14 minutos pra gente chegar em Atlanta. De onde que eu estou aqui agora. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E o interessante é que não vai ter um pedágio, cara. Olha isso. Vai ter turnipike, né? Mas se eu quiser ir pela R$95,00, eu não pago nenhum centavo de pedágio. Tá, pessoal? Olha aí. Ó. Pra você que não sabe, né? Atlanta ainda fica no sul. Tá? Então, a gente tá aqui, ó. Fica na Georgia, tá? Então, Atlanta na Georgia. Que a gente vai sair daqui onde que a gente tá. Bem aqui no finalzinho do mapa. E vamos até Atlanta. Sentido norte. Só que Atlanta também é sul. Olha aí que legal. Aí depois a gente vai subir. Vai ter Nisi, Nash. Vixe. Tem muita coisa legal. Então, 6 horas e 14 minutos daqui de Orlando. Pra gente chegar até Atlanta. Parou. 60 dólares pra mim encher o tanque dessa van aqui. Então, foi 17.012 galão de gasolina. Então, eu não sei quanto no Brasil que eu irei gastar pra mim encher toda uma van. Se eu tivesse uma van no Brasil. Esse tanque é grandaço. Eu acho que ele não precisa abastecer de novo, né? Eu acho que ele tá perguntando se eu quero recibo. Eu falo que não. Pra que papel? Aí, ó. Então, é isso aí, pessoal. O nosso primeiro gasto, na verdade, foi 60 dólares e 90 centavos de gasolina pra gente encher o tanque que estava na reserva. Bom, os farofeiros aqui na banha do posto. Olha, gente, é um pãozinho de brioche com bacon. Com frango tostado, não tem nada de gordura. Não, de verdade, pessoal. Isso aqui é a nossa receição. É desse meatball. É meatball? Oh. Really? Be careful aí. Ok. Ó. Praticamente uma noção. É muito gostoso esse lanche. Eu gostei muito. Não pode abrir? Eles fazem na hora, né? Um delícia, ó. Ó lá. A gente pediu o Kidds pra ela, tá vendo? É, ó lá. Ó lá, é dois meatballs com molhinho ali de tomate. Muito bom. Senta aí, tá listo. Pessoal, a gente tá entrando no verão, né? E, cara, a gente se depara com o céu muito assim todos os dias, ó. Ele fecha de uma hora pra outra e vira isso aí. É meio tenebroso, né, cara? Bem filme mesmo, bem Estados Unidos. A gente tá aqui ainda em Kissimmee. Então, é só pra mostrar pra vocês esse céu antes de pegarmos a estrada principal que a Turnipike, que nos leva até, né, a Georgia. Sabe, saindo da Flórida, a Georgia, né? Que é onde fica a Atlanta. A Georgia é o primeiro estado, né? Após sair da Flórida. Então, vem Flórida, né? Tem Jacksonville, que é o último lugar ali. E já vem a Georgia, né? Então, são seis horinhas aproximadamente. Seis horinhas aí, tira de letra. Hoje vai tá tranquilo porque é feriado, então vai tá bem de boa, né? Então, eu acredito que o trânsito vai tá bem suave, polícia não vai ter. Então, eu gosto de viajar sempre nos feriados, onde tá todo mundo fazendo as coisas, onde o trânsito tá de boa, não tem rotina normal. Mas olha que sinistro que fica. Não fica, amor? É mesmo, né? Ó. Do nada. Do nada, velho. Tava bonitão o tempo, cara. Ó, cara. Aqui é... Teve um pedacinho que choveu. Um pedacinho que choveu, é isso. Aqui tá bem tenebroso. Tá. Então, aqui tá cheio aí. Da Pacífica. E agora a gente vai que vai. A gente vai pegar chuva, com certeza, né, amor? Com certeza. Verão, então chuva de verão. Mas a gente virou pra outro lado agora, olha só. É. Não tá com aquelas nomes negras, né? Mas olha, tem um negócio bem de chuva. Ele deve tá caindo a chuva ali, ó. Tem mesmo. Então, vamos que vamos. É, minha vida. Parece que a chuva tá ali, hein? Nossa, amor. Bem na nossa direção ainda. É, princesa. Bom, a gente vai andar aproximadamente 20 minutos até pegar a via principal. Então, a gente vai passar por Oco e o Indermir ali, o Intergarden, né? Só pra sair de Orlando, pessoal. Vai mais ou menos aí uns 45 minutos, né, amor? Sim. Só pra sair da região de Orlando, assim, vamos dizer assim. Então, no sentido de Jacksonville, né? Que é a última cidade antes de a gente chegar na Georgia. Olha, amor. O bagulho tá louco, hein? E aqui, geralmente, escurece quase uma viagem. Lembrando, dá pra gente ir sem pedágio, né? Só que eu escolhi no pedágio, na Turning Pike, pra ir mais rápido. Mas dá uma diferença de 20 minutos apenas de eu ir sem pedágio. Então, eu posso ir sem gastar um centavo, né? Que eu vou só atrasar 20 minutos a mais. Mas eu, pegando pedágio, vou pagar 6 dólares de pedágio, amor. Daqui lá, 6 dólares em tantão de hora. 6 horas de estrada. É brincadeira, né, cara? Muito acessível, né? Pra Massachusetts, você lembra que uma vez que a gente foi pra Massachusetts, não gastou um centavo de pedágio? Sim. São quase 22, 23 horas que nós gastamos. É mesmo. E fomos direto sem gastar um centavo de pedágio. Foi mesmo. E teve um ano também que aquele pedágio de Nova York, ele estava estragado, lembra? Sim, lembro. De 22. Nós não pagamos nada, né? Não pagamos nada. Isso aí. Às vezes a gente dá sorte. Às vezes dá uma sorte, sim. Tem um pedágio aí que tá em algum ano, né? Só que dessa vez a gente não vai dar sorte não, né? Também estamos no meio da chuva. É mesmo. Olha isso. É, mano, teve jeito mesmo não, hein? Não, teve jeito. Tem tudo a chuva, né? Tem que namorar um pouquinho, né? Tem que devagarzinho, né? Aí também, né, vida? Chega ali na frente e já passa a chuva já. É o chuva de verão. E vamos. E vamos. Aí, ó. A gente já tá até passando. A linha tá mais clara, ó. Só em baga nuvem. A linha tá clarão, ó. Lembrando que são 5,23. Né, vida? Não, não. 5,23. Aí, ó. Acabou. Ó, a nuvem tá em cima da gente, ó. É só um pedacinho. É só um pedacinho. Se não, aqui tá chegando, mas nem tamo vazando dela. Bom, pessoal. Tá pelo menos daqui até Georgia. Olha só a estrada que a gente vai pegar. Isso sim é uma estrada de verdade, cara. Ó, uma, duas, três, quatro pistas, cara. Ó. Ó, a largura de quatro pistas. Hoje, como eu falei pra vocês, tá bem de boa. A gente vai sentir mais pra frente, né? Então, pra gente sair da Flórida vai ser umas duas horas e quarenta até chegar na Georgia. Aí, no comecinho da Georgia até Atlanta, um total de seis horas. Cara, como que não dá gosto de viajar num lugar desse? Aqui eu me sinto numa segurança total. Por quê? É... A gente tem as mesmas lojas, tudo do mesmo padrão em todas as cidades. Então, tipo, eu não me preocupo muito de levar, esquecer alguma coisa. Porque se precisar comprar alguma coisa ou trocar, a gente tem todas as lojas envolvidas, né? Não tem morro, é tudo plano, igual vocês estão vendo, assim. Não tem estrada furada, né? É tudo desse jeito, pessoal. Um tapetaço, tá? Então, a gente não tem pedágio daqui lá agora, tá? A gente vai sair de Jacksonville e vai entrando na Georgia já. Então, vai acompanhando, vai curtindo, vai dando likezão. E vai ter estrada até umas horas, até chegar lá. Bom, pessoal. Parece que a chuva tá nos perseguindo, né? Lá tá de boa. E ela tá vindo atrás da gente, cara. Toda hora tá chovendo. E aqui são... Olha lá. Até aqui tá avisando que tá uma tempestade forte. Tem que tomar cuidado aí, ó. Tem que tomar atenção. São 6h24. Tá faltando aproximadamente aí umas 5 horas pra chegar. Já fomos, andamos uma hora e pouco. Mas, ó. Só pista cabulosa mesmo na chuva. Né? Pista largona dos dois lados. E vamos que vamos tranquilamente, devagarzinho. 60 milhas por hora. Suave. Nem bebeu muito ainda. Uma hora e pouco, nem bebeu muito. Tá vendo? Olha lá. Tá suavão demais. E vamos na moral, mano. Sem polícia. Tudo facinho. Tudo de boa. Só na paz de Deus. E vamos devagarzinho. Então, pessoal, são 6h40 da tarde. Agora que nós saímos da nuvem que ficou lá pra trás, ó. Nuvem preta, tá vendo? Bacana daqui, pessoal. Que aqui não tem pedágio. Não tem pardal. Não tem polícia rodoviária federal pra cada entrada de cada cidade, vamos dizer assim. A estrada, ela corta todas as cidades. Não tem necessidade de você entrar. E quando você entra numa cidade diferente, não existe polícia rodoviária. Não tem pardal. Não tem diminuir velocidades. Esse negócio. Não tem nada disso. Eles confiam tanto nas pessoas, né? Nos americanos, a cultura deles, que não existe nada disso, de roubar o dinheiro dos outros, entendeu? E você tem pistas assim, ó. É assim que você tem pista. Né? Olha os caminhões. Não é caminhão velho, cara. Só caminhão novo. Dá gosto de ver um lugar desse, onde nem pedágio tem direito, vamos dizer assim, né? Tudo novinho. País de primeiro mundo mesmo, cara. Mora aqui, todos esses anos aqui, ainda, essas coisas assim, eu fico, sabe? Muito feliz de contemplar. Olha só. O dia bonitão. Ainda tem mais aí uma hora e meia, mais ou menos, até escurecer. Nós estamos numa temporada que escurece. Demora pra escurecer, né? É isso aí. Eu só pego uma ciota. 20 milhas por hora eu tô. Não há nem mexer o painel, cara. Por que você gosta desse carro aqui, cara? Ele é super econômico na estrada, mano. Na estrada ele é super econômico. Você não tem noção de como que ele é econômico, cara. Então, vai, com certeza, não vou precisar encher de novo pra chegar em Atlanta, né? Porque aqui tá falando que ele anda ainda mais ou menos aí, ó. 249 milhas, ó. Então, tá faltando menos que isso pra chegar em Atlanta. Então, com certeza, eu não vou precisar abastecer de novo. Só quando chegar lá. Um tanque, eu vou de Orlando até Atlanta. 6 horas de viagem sem precisar abastecer, porque esse carro é econômico. E ainda estou a 80 milhas por hora, pessoal. Não é devagar não, é uns cento e poucos quilômetros por hora aí, ó. Dá em torno de uns 125, 70 quilômetros por hora. Eu acho, né? De cabeça, assim. Então, graças a Deus, parou a chuva agora e estamos melhores pra dirigir. Olha aí, ó. Não, não. A minha companheira, meia hora de estrada, ela já dorme. É isso aí. Vamos que vamos. A minha companheira, meia hora de estrada, ela já dorme. Por isso que os carros não estragam muito aqui, pessoal. Aqui é um tapete. Tá vendo? Não importa se o carro está bastante bilhado ou não. Olha aí, ó, o extrato que você tem. Nunca peguei blitz, então... É... Não tem policial, não. Eu ia pesquisando, cadê você, cadê você. Não tem... Se a polícia te parar, é porque você está fora da velocidade, ou está sem seguro, aí passou no scanner. Mas é muito difícil, cara, sabe? Ou se você tiver muita velocidade mesmo pra eles te pararem. Até agora eu não passei em nenhuma polícia, cara. Entendeu? É assim que nos Estados Unidos todos, se tiver uma meia dúzia de radar, é muito. Porque eu já peguei radar, assim, que eu passei muito rápido, né? Só que lá no norte, aqui na Flórida, eu nunca peguei no radar. Aí já tiraram foto. Mas é um só, que fica num poste. Um ou dois. Mas o GPS avisa também, né? É em zona de risco, assim. Aí era pra você ir devagar. Tipo esses bagulhos assim, tá vendo? É um ou dois que tem só espalhado. Rapaziada, eu fico imaginando, né? Passou um senhor aí na minha cabeça se eu estivesse no Brasil. Como era difícil fazer uma viagenzinha aí de uma hora, né? Pra nós é viagem no Brasil, né? Pra nós que a gente não é acostumado a fazer seis, sete horas de viagem. E gasolina cara, pra encher um tanque, 250, 300 reais, sabe? Aí gasta na estrada. Puts, cara. Deixei de radar, estava numa multa aí por estar um pouquinho acima da velocidade. Então são coisas assim, sabe? Que a gente passa um filme na nossa cabeça e falei, nossa. O Brasil é complicado. Eu prefiro dirigir, eu prefiro fazer minhas viagens no Brasil, mas... Estou morando aqui hoje, né? Mas vou te falar uma coisa, rapaziadinha. Pra ter um tapetão desse aqui. Pra ter segurança, sem perigo nenhum. Seguro o tempo todo. Internet no meio da estrada. De fora a fora. Sem serra. Bagulho plano. Daqui lá, cara. Meu Deus, você cruza os Estados Unidos todos sem morro, cara. É impressionante. E tem uns morrinhos assim que você nem sente tão aberto que ele é, né? É outro nível mesmo, minha rapaziadinha. Pessoal, olha só. O sol tá ali ainda. 7 e 15 da noite, cara. Sabe o que é legal? Que nós, graças a Deus, não encontramos nenhum acidente até o momento, né? E tá bem tranquilo mesmo porque é feriado, né? Por isso eu gosto de viajar sempre no domingo lá pra 5 horas da tarde e também no sábado, né? Segunda a sexta sempre é busy, o povo tá trabalhando, enfim. Então, por isso eu gosto de viajar sempre no feriado. Porque ninguém tá pra rua viajando no dia do feriado. Todo mundo curtindo, né? E nós estamos aqui ganhando tempo na estrada, né? Até o momento nada de adicionar tempo. Então tá maravilhoso. Pessoal, isso aqui é o rest area. Famoso... A famosa, na verdade, área de descanso. Você vai ali, vai ter um banheiro. Aqueles banheiros químicos, sabe? Você vai poder encostar teu caminhão, o teu carro, né? Tem uma hora de fazer piquenique de lazer. Tanto deste lado, né? Olha lá. Tem uma hora que dá pra você ficar aí de boa, dormir e não pegar a estrada com sono. Do outro lado também, você vai ver vários desses na estrada, né? Eu já falei pra galera uma vez, mas você que tá chegando agora no canal não sabe. Esse rest area, você pode dormir lá no estacionamento. É tranquilo, é pra isso mesmo. Não tem perigo de assalto, não tem perigo de fazer alguma coisa ruim pra você. Sempre tem policial lá, tem câmeras. Então é um ótimo escape pra você descansar, né? Pra você não precisar pagar o hotel. Você dorme ali no teu carro ali mesmo, de boinha. Tem banheiro do químico do lado. Tem umas máquinas de snack pra você comprar algumas coisas. Tem banheiro, então tá sossegado. Pra você que fica curioso pra saber, A gente tem acostamento o tempo todo pra gente, né, dar uma relaxada e seguir a viagem mais tranquilo, tá? Eu mesmo já dormi várias vezes por algumas horinhas no rest area e ajuda demais, tá? Olha que dia bonito, final de tarde, ó. 7h24 da noite, nós estamos nesse final de tarde. Que coisa mais linda. Ainda estamos na Flórida. Falta mais um tempinho pra sair da Flórida. E seguimos firme. Daqui uma hora eu vou parar pra gente ir no banheiro, né? Então a gente vai andar 3 horas, metade do caminho. E depois mais 3 horas. E a estrada tá muito tranquila, pessoal. Sem nenhum pico de tráfego até o momento. Sem nada de acidente, graças a Deus. A gasolina aqui tá 3.59 ainda, porque estamos na Flórida. Mas a gente vai pra Georgia e já começa a baixar o valor, tá? Na Flórida é um pouquinho mais caro. South Carolina, North Carolina é sempre mais barato. Carolina do Norte, Carolina do Sul. Então sempre que vai descer é um pouquinho mais barato. Aí começa a encarecer lá na Filadélfia de novo. Mas olha isso. Que final de tarde, meus amigos. Que estradona boa. Eita, nós. O lateral aqui tá. Que coisa linda. Tá que tá. Olha que céu linda. Estrada boa e céu linda. Oh, maravilhoso. Vocês podem ver que a gente não pegou burro. É isso aqui, ó. Fora, fora. Então vamos que vamos, graças a Deus. Por enquanto a chuva não veio de novo, não. Pessoal, o máximo que a gente passa na cidadezinha, essas cidadezinhas pequenininhas. Mas a gente não precisa entrar, tá vendo? A gente só passa aqui na entrada delas, ó. Ali tem uns hotelzinhos, ó. E elas são cidadezinhas bem da roça mesmo. A gente tá vendo bastante gado no meio do caminho. Tá vendo bastante fazendinha. São cidades pequenininhas, ó. Olha lá. Aí é o centrinho de cada cidade, ó. Tá vendo? A gente passa por elas. Pequenininha. E já tem estrada de novo. Olha lá. Passamos por mais uma cidade. Rapidinho se passando por uma cidade e pra outra. Tem cidades pequenas, né? Então a gente passa. Mas a gente passa reto e a opção nossa é entrar ou não. Olha aí que bacana. Bom, pessoal. Já estamos quase na metade do caminho. Faltando 30 minutos pra dar metade do caminho. Então daqui a 30 minutos eu vou parar no posto. Mas, ó. O sol tá ali ainda. E são 8h02 da noite, tá? São 8h. Então vai escurecer lá pras 9h só da noite, tá? É isso aqui é o verão, rapaziadinha. Então estamos aqui na estrada. Daqui a 30 minutos a gente para. Vai no banheiro rapidão. E vai faltar só 3h pra chegar em Atlanta. Nós vamos chegar lá em torno de 11h20. 10h20 mais ou menos em Atlanta. Olha que bacana. A luz tá suja porque a luz tá contra, né, mano? Então... É isso mesmo, ó. A paisagem linda. Vamos parar no posto agora. Bom, pessoal. Saindo da Flórida agora. Aqui o portal, ó. Aqui. Babá e Flórida. Já estamos na Georgia, rapaziadinha. Aqui onde a gente tá até Atlanta é 3h. Porque Georgia é grande, rapaziadinha. Pensa, é um lugar grande. Então... Nós vamos entrar agora na Georgia. Olha a plaquinha da Georgia, lá. Tá vendo só? Bem devagarzinho pra vocês verem. É só isso aqui. O que fala é que nós estamos entrando na Georgia, ó. Olha lá. Só isso aqui, ó. Só essa plaquinha aí, ó. Bem-vindos à Georgia. Só isso. Tá vendo? E agora a gente vai andar mais 30 minutos, parar ali no posto. E chegar até Atlanta. Lembrando que Atlanta fica na Georgia, tá, rapaziada? É impressionante, pessoal. É só a gente entrar na Georgia que a gasolina baixa de 3h59 pra 3h29. É impressionante. E a outra ali também. Ela acabou de acordar agora. Minha companheira falou que ia ficar acordada. Você não gravou, né? Tá vendo? Acabou de acordar. Ai, eu tô fazendo o meu time-lapse pra vocês verem o meu vídeo. Agora é assim. Casal... Não adianta, filho. Casal de youtuber isso aí, ó. Um gravando ali fazendo time-lapse. Outro gravando aqui. Meu amor. Olha lá, 3h29, mano. 3h29 o galão aqui, tá? Então já caiu bastante. Já praticamente 30 centavos aí, né? Na diferença do galão da gasolina. Na diferença, né? Ou é? De um estado pro outro. Ou é? Você tá dando a Georgia, filho. Agora eu vou pegar e parar num posto de gasolina. Gosto de parar no Pilot. Então o Pilot é uma... Uma renda de posto que eu gosto bastante. Porque tem bastante variedade pra pegar, pra beliscar. Gasolina é boa. Esse céu maravilhoso aqui, ó. Geralmente a gente pega um céu azulzão, rapaziadinha. Mas como tá aí em tempo de chuva todo o tempo todo, né? Fica azulzão só de manhã. Mas amor, olha só. Esse tempo todo que a gente tá viajando... Mudou completamente. É como se eu for feio o céu lá, né? Eu for feio, é. E agora tá assim. Tá vendo, pessoal? É a mesma coisa no acostamento. As mesmas redes. São 8h38 e eu tô procurando um posto que eu deixei passar várias vezes. Né? Então, já aqui já mais roça. Tá vendo que até o clima mudou? Mais Texas, parece. É mesmo. Mais o interior da Georgia. Olha como que é lindo esse céu. E o Deus do céu? Olha ali. Olha que céu desenhado da Flórida. Flórida não. Georgia, desculpa. E aí tem esse negócio grandão, esse letreiro, né? É, então. Esse outdoor, né? Mas é tudo tipo assim, Burger King, McDonald's, Subway. É as mesmas coisas sempre. No Brasil não. No Brasil se levaram em Minas comida mineira a 20km. Pastel frito a 10km. É mais gostoso. Já pensa em comida, né? Os gordos, né? Mas aqui tem pêssego. Tem pêssego, plantação de pêssego. Tem pêssego. De monte. Que coisa mais linda. Até agora, já passamos já, gente. Tá mais 8h39 da noite. Olha, tá claro ainda. Sim. E a gente já passou da metade do caminho. Então estamos aí em 2h50 pra chegar em Atlanta. Bom, agora sim estamos chegando na saída 60, onde tem o Pilot. Olha lá, eu gosto muito desse aqui. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, que coisa mais linda. Mereço muito o seu like, cara. Se você não deu o seu like, tanta coisa que eu tô te passando aí. Olha lá. 8h51 da noite, meus irmãos. Meu amado. Que céu é esse. Ainda claro, ó. Coisa mais linda. A pêsinha lá. 3h26 aqui, gasolina, amor. 3h26 baixou. É, eu vou entrar aqui, porque aí a gente tá com meio tanque lá ainda, tá vendo? Aguenta chegar em Atlanta tranquilo. Só que ele já tá 3h26 aqui. Vou aproveitar o preço. Tá do lado esquerdo, né, o Pilot, né? Uhum. Por que que não fica no acostamento assim, né? Tem que entrar na saída. Ah, mas aqui tá tranquilo hoje, porque... Olha os caminhões, mano. Tudo big, mano, ó. Olha isso. Hoje tá de boa, né, vida? Tá de boinha. Tá de boaça. O povo tá tudo nos fogos. Aqui na contramão não, vida? Olha aqui, olha o tamanho da pista pequenininha. Uhum. Eu pensei, quando eu olhei... Eu pensei também. Quase duas semanas. Tamo quase, Alice. Mais no metade do caminho, faltando duas horas e meia. Two hours and a half. A gente vai no posto, tá? Vamos lá. Ali tá, olha o Pilot, amor. Ali na frente, né? Tá. Nossa, tá um sossego ali. Esse posto aqui que eu gosto, ó. Ele é 24 horas, ele é grandão, tem bastante coisa pra comer. Assim, bastante coisa pra comer não, né? Mas tem uns que é maiores, né, amor? Esse aqui é bem pequenininho, ó. E a gasolina também tá bem bom aqui. Olha lá, 3,26, moleque, o galão. Olha. Eita. Por que que eu não comprei esse carro antes, amor? Olha, amor. Meu Deus do céu, olha lá. Eu devia ter comprado, né? Gente, por que... Ah, esse aqui, ó. Pai, né? Por que que eu não comprei esse carro antes? Olha aqui. Olha o tamanho. Meu cachorro. O teu cachorro tá de boa lá. Olha lá. Ninguém tá com estresse. Tá todo mundo de boa aqui, viu? Olha o tamanho. Todo mundo relaxado, até as malas aqui, tudo de boa. Então, vamos agora pegar alguma coisa ali. Vamos lá, Licinha. Bom, rapaziada, tá bem calor ainda. Esse aqui é o posto. Olha o céu lindo, maravilhoso. Aqui tem Subway, tem Western Union pra mandar dinheiro pro exterior. E como é mais Rocinha, a gente tá aqui mais no interior, tá super mais de boa. Mas apesar que hoje tá até movimentadinha. Aí o posto, né? Adilinha gravando, eu também. Né, amor? Vou no banheiro. Vai lá, vai lá, eu também vou. Eu também vou no banheiro. A Meg tá lá no ar-condicionado, carro fechado. E depois a gente vai pegar alguma coisa pra comer. Aí, é tudo igual, ó. Tudo igual, né, amor? Tudo a mesma coisa. Cara, olha que legal. Dá pra você tomar banho nesse posto aqui, ó. Cara, eu vou usar o banheiro aqui rapidão. Né, vou colocar aqui, ó. Fechar aqui, eu vou usar o banheiro, mano. Olha que legal, dá pra você tomar um banho aqui, cara. Tem um shower aqui, ó. Alguém tomou banho aqui pra estar desse jeito. Principalmente caminhoneiro, né? O interessante é que tem até lavanderia. E cada um, cada coisinha tem o seu código. Então, você paga, né, pra você usar. Eu não sei quanto que é. Mas tem vários banheiros, cara. E lavanderia aqui pra você lavar. Aqui é R$2,75 a lavagem, ó. Que massa, velho. Aí tem uns banheiros pra você tomar banho. Vários banheiros. Acho que é a primeira vez que eu entro aqui. Nesse posto. Olha que legal. Tem mais banheiros pra lá. Muito bacana. Tem uma sala pra descanso também. Que legal. Aí é o famoso slush, né? Que a criançada gosta. Gelinho batido. Tem as máquinas aí também. Máquina aí de café. Pra você pegar os leites aí. Os cremes. Olha aqui, amor. Tem um Subway já pronto aqui, ó. Que legal. Um Subway pronto. Ele é gelado. Tem que esquentar. Mas ele já vem pronto. Dá Subway mesmo, ó. O Six Lynch, né? Não, esse aqui é Footlong. É grandão, ó. Olha lá, amor. Tá vendo, ó? Já vem pronto. Mas não é igual o fresco, né? Aí tem um City's Burger aqui, ó. Puta, não tô afim de comer essas coisas aqui, não, mano. Tem uns burritos aí também. Que eles comem muito burrito. Tem muitas carninhas assim, ó. Carnes defumadas. Eles gostam muito. Principalmente aqui, ó. Você pode comprar isso? O que é isso? É um creme. Tem um preto e um azul. Qual? Comprar isso. Bom, ainda tá meio claro ainda. Agora a gente vai parar aqui. Tá R$3,26, mano. A gasolina é mais barata. Lembra, ó. Aqui só tem três tipos, né? A mais barata, a de divadinha e a de divadona. E aqui a mesma coisa. Tem aproximação, né? Colocou o cartão. Colocou a sua senha. Colocou e vai selecionar. Aqui não precisa levantar, tá? Alguns vão precisar levantar. Então vamos encher aqui agora. Não tem gasolina suficiente pra chegar até Atlanta. Mas eu vou aproveitar e já vou encher porque tá barata a gasolina. Bom, deixei aqui o bagulho. E tamo aqui. Não tô de chinelar pra dirigir, né? O posto é bom, bonzinho, rapaziadinho. O povo é mais, olha lá. Fogos por causa de julho, ó. Bem no posto agora. E eu vou começar a estralar os fogos aí. Aí, ó. E eu acho que vai uns nem 20 dólares pra encher, rapaziada. Mas vamos ver. O daqui dela é grande, né? Olha lá. Já tá aqui. Eu tô sentindo que tá no bico já. Olha. Ih, desfogos. Não, eu falei 20 dólares. Vai uns 30ão, quer ver? Só falta aí uns 30ão, ó. Aí você vai somando o gasto. Cara, eu não gastei um centavo até agora. Gastei um centavo até agora com o pedágio, cara. É bom demais. Estrada boa. Comida barata. Posto de gasolina é, mas... Tudo barato, né, cara? Tudo barato, velho. Caraca, velho. A gente tá roubando esse bagulho, mano. Tô louco, velho. Aí? 34 dólar? Tá louco? Também encheu o tanque de novo, né? Encheu o tanque de novo. Opa, aqui, ó. Vamos ver. Vai perguntar se eu quero recibo? Não quer, não? Não, não quer, não. Pronto. E aí, gente? E aí, amor? E aí, amor? Ah, é lixo? Ah, é lixo? Olha isso ali, né, sua safada. A Maggie subiu lá em cima das malas, agora tá aqui. Nossa. Tem que ficar saldinha. Olha, gente, é bem forte. Tá delícia isso aqui. Bem forte. Essa aqui, ó. Salgadinha em barbecue. Bom, daqui duas horas e meia nós estamos em Atlanta. Bora seguir viajando. Aí, ó, pessoal. Placa de Atlanta. Vamos entrar agora na 475. Agora, vamos só seguir agora que tá faltando aí só uma horinha pra chegar em Atlanta, tá? Meus amigos, sejam muito bem-vindos a Atlanta. Meus amigos, que nibli não, caralho. Olha isso aqui. Que nibli não aqui em Atlanta. Tá bem tranquilo agora, porque já são 11h47. Aquele, a parada no posto, nossa, deu uma atrasada bem boa, viu, amor? É, né? Foi seis horas e meia, mais ou menos, pra gente chegar. Quase sete horas. É que a gente conheceu todo o lado de trás do posto, né? Sim. Gente, não tá embaçada a tela do celular, tá? Isso aqui é neblina lá fora mesmo. Então, quando a gente para o carro até um pouquinho, aí já começa a embaçar tudo o vidro, né, amor? A umidade, né? Se embaçou. É isso aí, estamos chegando no hotel aqui agora. Pô, pessoal, não dá nem pra vocês verem, cara, a imagem aqui é de baixo. Olha só no drone. De como é bonita essa cidade, cara. Olha só que embaçada que tá. Olha isso. Um preço grande, mas aí a neblina... É, precisam até limpar de novo mais a tela do celular pra vocês verem, mas não adianta, não adianta nada. Olha lá. Tá vendo, ó? Não adianta nada, né? Tamo aqui no centro de Atlanta. Caraca, que azar, hein, mano? Olha ali, amor, ali a coisa mais linda. Só no drone, pessoal, vou mostrar o drone pra vocês, no drone vocês verem. Mas isso aqui, ó, isso pra adianta lá atrás, mas a neblina tá tampando tudo. Olha aí. Que lindo. É. Infelizmente, tá tampando tudo. Mas a gente vai ficar no centro também, fica tranquilo, vocês vão ter acesso a tudo isso aí, tá? Infelizmente, tá desse jeito, por causa da neblina. Fica sossegado, rapazinho, mas vocês vão ver bastante, mas eu vou subir o drone no drone e não vai embaçar. Bom, pessoal, cheguei aqui no hotel já, né? Acabei de estacionar, mas eu deixei ela ali em cima. Aqui é a área do nosso hotel, né? Tá bem ruim agora pra vocês enxergarem. Começa amanhã a nossa saga. Então acompanha aí, vim aqui todos os dias no canal. Obrigado por ter me acompanhado, agora eu vou descansar. Tamo junto demais, amo vocês. A saga continua. Bom, eu vou descansar. Obrigado.